Se o Atlético ocupa hoje o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, muito se deve ao goleiro Fernando Miguel. Titular absoluto desde que foi contratado, o jogador de 36 anos assumiu a braçadeira de capitão e o protagonismo no sistema defensivo rubro-negro em diversas partidas. Por conta de atuações como a da estreia no Brasileirão, quando defendeu o pênalti e o rebote de Matheus Vital na vitória sobre o Corinthians, o camisa 1 vem acumulando nota alta nos principais sites de estatísticas do futebol. De acordo com o levantamento do Sofa Score, até o duelo contra a Chapecoense na última rodada, Fernando Miguel tinha a melhor média entre os goleiros do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o time catarinense, o jogador atleticano foi alcançado por Gabriel Chapecó do Grêmio e Cleiton do Bragantino, mas manteve a média de 7,2 pontos em 16 partidas. Fico feliz com o desempenho e não pode ser considerado uma surpresa para aqueles que trabalham, para aqueles que se dedicam, aqueles que buscam e esperam conquistar algo profissionalmente. Fora de apenas um jogo do campeonato, quando estava suspenso contra o América Mineiro e foi substituído por Kozlinski, Fernando Miguel tem média de um gol sofrido por partida. A mesma do clube no geral, que foi vazado 17 vezes em 17 rodadas. O mérito, no entanto, precisa ser dividido. Fico feliz com isso, mas eu preciso também incluir todo o nosso elenco, todo o staff de trabalho do nosso dia a dia dentro desse processo. Não posso esquecer do professor Medeiros, do professor Nonô, que fazem um trabalho de grande, de altíssimo nível com a gente diariamente aqui no clube. E preciso envolver também o atleta goianiense como um todo dentro desse processo, por ter me dado essa oportunidade. E eu não vim a Goiânia simplesmente passar uma temporada, eu vim para crescer junto com o clube. A minha mentalidade, dá para se dizer que casou com o atleta goianiense. Espero continuar desenvolvendo, continuar evoluindo, melhorando, mesmo aos 36 anos de idade, para chegar ao final da temporada. A gente não tenha nada a lamentar, mas simplesmente se orgulhar desse processo que a gente vem vivendo aqui. Eu preciso ressaltar também que o que me deixa mais satisfeito, claro que é muito gratificante ver esses dados, esses números e ficar em evidência. Mas o que me deixa mais feliz é o trabalho coletivo, é o trabalho em conjunto, ser bem desenvolvido, todos estarem bem valorizados e bem posicionados dentro da competição. Acredito que hoje nós alcançamos uma posição de evidência para o atleta goianiense, e isso consequentemente coloca os atletas e todos aqueles que fazem parte do processo em evidência também. E para que Fernando Miguel e Dragão continuem se destacando neste campeonato brasileiro, alguns ajustes devem ser feitos para os próximos compromissos no Antônio Ascioli. Sem vencer em casa seis jogos, sendo cinco pela Série A, o Atlético tem um dos piores aproveitamentos como mandante da competição, e perdeu pontos para adversários que estão abaixo na tabela. A campanha em Goiânia incomoda, e melhorá-la é prioridade no CT do Dragão. Se você for olhar nossa colocação dentro do Campeonato Brasileiro, é algo vistoso, é algo que chama atenção, as portas das competições mais importantes aqui da América, e isso é motivo de orgulho para a gente, mas esse dado, esse ponto específico dos nossos resultados dentro de casa, é algo que a gente precisa e vai melhorar. A gente acredita dessa forma, a nossa equipe é uma equipe que se entrega, se doa, é comprometida, é leal ao projeto, ao desenvolvimento do clube, e a gente quer ter melhores resultados em casa para nos colocar em uma condição ainda melhor dentro da competição. Então é um fato que a gente precisa, é uma situação que a gente precisa administrar, e ter consciência de que precisamos encontrar soluções para essas partidas um pouco mais fechadas que as equipes vêm nos enfrentar aqui, mas é algo que nos incomoda e que a gente vai trabalhar duro para reverter durante a competição. No próximo domingo, uma nova oportunidade. O Atlético recebe o Internacional às 18h15 no Antônio Ascioli. Última partida do Rubro Negro em casa, no primeiro turno. O Atlético recebe o Internacional às 18h15 no Antônio Ascioli.